Yes, with the beat Safadinha, 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 safadinha Safadinha, 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 safadinha Safadinha, safadinha, safada, safada Safadinha, safadinha, safadinha Alô novinho, eu tô ligado, ligadão na tua Tu partiu pro baile sem calcinha, quase nua Safadinha, 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 safadinha Safadinha, 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 safadinha Dança até de manhã, formou um bonde com as amiguinha Tá chachando a bambambá Aí eu danço com você, e tu me deixa assim Aperta mil Quer me arrastar quer dar pra mim Quer me arrastar de qualquer jeito Safadinha, 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 safadinha Safadinha, 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 safadinha Safadinha, 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 safadinha 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 Soletim de perereca Soletim de perereca